Boa tarde, olá, boa tarde para todos. Estamos aqui em Pataias, Vila de Pataias. Estão a ver? Tem ovas já, estão a ver aqui? Está aqui em obras já. Aqui mais coisas em obras. Vila de Pataias está em obras. Estão a ver aqui? Peço desculpa, deixei-me aumentar mais o guiso do guiso de ouro. Estão a ver bem? Estão a ver? Aqui em obras, aqui, mais coisas em obras. Peço desculpa por a qualidade de imagem. Estou a gravar com a câmera da 7. De um Xiaomi Redmi Note 5. Tem uma câmera da 7, agora ando a fazer mais vídeos. Obrigado por assistir os meus vídeos. Peço desculpa por alguma coisa. Aqui é uma estátua de qualquer coisa. Há uma nozinha. Há uma nozinha. Vila de Pataias, ó. Está aqui. Vamos ver? Esta entrada da Vila de Pataias. Daquilo para aqui, da Marinha para aqui e daqui para Nazaré. Esta é a Vila de Pataias. Temos aqui a igreja da Vila de Pataias. Estão a ver aqui a igreja. Esta igreja aqui, ó. Aqui. Aqui é a igreja. Vamos ver aqui a entrada da igreja. Esta é a igreja da Vila de Pataias. Estão a ver aqui, para desabafirmá-los, hein? Estão a ver assim. Estão a ver assim? Não vou ficar. Aqui é a igreja da Vila. Isto vai sair daqui, deixa eu arrumar aqui. Para ter recordação a voz, isto aqui. Isto é Pataias. Pataias. para ter só conselho de Larvaça e distrito de Leiria, para ter as freguesias de Bateias e Martingança. Estão aqui, está aqui em obras, estão aqui no passeio. Já não vêm aqui há um tempo, vêm aqui agora. Ficar com a fundação. Aí só ali, já não está deixado a ver. Andam a reconstruir a via de Bateias, vai ficar diferente. Vai ficar para menor no impossível, deve ser. Estão a ver aqui? Aqui, oh, desmonte. Estão aqui mais, oh. Quando a obra é assim, oh. Estão a ver? A igreja está ali. Quero afeitar para dizer que Jesus vos ama, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, a não ser através de Jesus. Leem o eixo de 20, versículo 4 e 5, e João 14 e 6. E depois vêm que o que ensinam aqui, vêm ensinar outra coisa. Não quero profissar ninguém, já estou a profissar o que a Bíblia diz. E para desculpa, chamei agora alguém. Vamos ver? Aqui são da via de Bateias, aqui daqui a lado. É um bar aqui, aqui é um bar. E temos aqui uma fonte aqui. Tem água, não tem aqui. Olha, tem rabinho de fono. Se não, coitado, meu Deus te chamo a Rádio 95. Tem aqui. Escreve. Deve ser diferente. Agora posto vídeos no Facebook e no Youtube. Para quem me via, obrigado. Pede-se que eu ia procurar uma coisa. E aqui temos também aqui desse lado. Eu já mostro ali. Acho que isto é bem parecido aqui, não sei. Temos aqui, ó... Deste lado aqui, está aqui. Estão a ver aqui, deste lado, está aqui uma vaga, devem ser patear a água durante. Ó, isto é aqui, ó, da Vila Tateias aqui. Vão a ver aqui? Aqui há de ter a água, aqui. Eu não sei muito bem a história, vamos passar a ver, por acaso não sei muito bem. E vamos estar aqui, bem aí, ó, bem aí. Vamos estar aqui, ó, Vila Tateias, ó. Estão a ver? Vila de Tateias. E está aqui da Vila. Estão a vendo lá de 5? Estão a ver? Estão a ver da Vila de Tateias, está aqui deste lado, ó. Está aqui deste lado, ó. Estão a ver, ó. Está aqui, está aqui daquela que eu mostrei e está aqui deste lado. deste lado, onde está aqui do Sr. da Vila de Tateias. E daquele lado, onde tem água? Este lado aqui, está a ver? Este é da Vila de Tateias e aqui está aqui um bar. Aqui, aqui é um bar, ó. Onde estão lá para as rezar-lhes, te rejas ali, te revela, então vai, aqui, aqui temos o corretto aqui, olha aqui, o corretto de patais, acho que é bom tirar em apoio, a invésiva vai ser bom tirar, aqui para ficar no coração dele, que não tenho filmado ainda, vamos ver, aqui é o corretto de patais, aqui já está assim um pouco em obras, dentro de este era um passeio, antes era assim, era assim, e agora é assim, estão a fazer obras, olha aqui, pera, estão a ver aqui, antes é tudo passeio aqui, o seu corretto aqui, estão a ver aqui o corretto, oi, está aqui, o corretto de patais, da Avenida de Patais, aqui ao centro, vamos leria centro na Avenida Elas de Anguara, aqui, aqui, faz conta que aqui é a Avenida Elas de Anguara de Patais, neste caso é, Avenida Elas de Patais, de Patais, aqui, temos aqui, aqui, olha, passeio, assim, aqui era assim, antes, aqui era tudo passeio, olha, passeio para aí, passeio diferente, e para aqui, olha, vão ver, passeio, se é diferente, aqui temos o corretto de patais, como eu repito e volto a repetir, peço desculpa, vejo aqui o corretto, olha, acho que é, acho que é para retirar e não sei, mais uma vez, peço desculpa, porque está agora com a Cama da Serra, vou explicando, vou explicando as coisas, patais, como eu já disse, concedo aos passos a disciplinaria, e temos aqui a entrada para o corretto, aqui a entrada do corretto, de Patais, acho que é pois para retirar, e vamos ver, no corretto, vamos ver o que é que está aqui no corretto, estou a entrada para o corretto, olha, como podem ver, que é o corretto de Patais, vamos ver, faz eco, está no corretto, olhem aqui, isto é o corretto de Patais, e aqui temos a vista do corretto de Patais, olha aqui a vista, a vista ao redor do corretto, é o bar, aqui a entrada para o novinho agora, isto é o corretto de Patais, a vista, olha, para quem não conhece, fica acontecendo por imagens, olha, então isto aqui é bom, e vem cá, porque também tem movimento, a Patais também tem movimento, querem ver, vamos ver, e desci esta escada aqui, do corretto de Patais, olha, está a ver, isto é do corretto de Patais, Patais, P A T A I Aias, Patais, se eu estou a dizer bem, mas é assim, bem, aqui temos das obras, aqui, estamos, tenho cuidado, vamos estar ali, se calhar para as pessoas se assentarem, aqui, tem aqui um banco, daquela também tem ainda mais, também não tem, mas tem ainda mais, e tem daqui outro banco, aqui, olha, aqui, aqui também, aqui estão álbuns, olha, perdem aí, como estão aqui as álbuns, estão vendo, se quer fazer para retirar isto, Vila de Patais está aqui, estão aqui várias árbuns, Patais é uma cidade milita, uma cidade calma, cidade vilha, é uma vilha, porque é uma cidade, quem sabe lá nunca sabe, é uma vilha, temos aqui a cidade de Alcabaça, Marina Grande, Leiria, Leiria é a cidade maior, Alcabaça é o conselho, e temos no distrito de Leiria, eu gosto muito de ver, está vendo, está vendo, está vendo, estão vendo, está vendo, estão vendo, estão emocionados, olha, está vindo, está aqui a água, olhem aqui a água, aqui na parte que eu gostei, é fundo, isto é fundo, está vendo, isto tem esta coisa de fundura, estão a ver, tem esta coisa de fundura aqui, está vendo, e da Vila de Patais, há um interno da Câmaraça de Patais, não estou, foi jovem todos a lá irem, e obrigado a quem lá vai, a todos os clientes, eu agradeço, a Câmaraça de Patais fica no Estado Nacional de 242, na Comínio de Nazaré, ao lado dito daqui, bem aí, bom estado, um lado, daqui para lá, ó, para lá, para aqui, vão sempre assim, passam a rotunda, em frente, depois Patais fica ao seu lado direito, depois fica a sua famóvel, depois fica para, vira aí onde a o lado da sua famóvel, e vai para o lado do Inter Maché, de Les Mesquités, grupo francês, é um grupo francês, Les Mesquités. Cargos, vai pelar os cargos aqui a passar, olha, cargos com força, olha. Vem Tesla, ó, Tesla, é um Tesla, passei em Patais, este branco é Tesla, passei um Tesla em as Patais, as Patais já existiam em uma ou dois Teslas, eu gosto muito da Tesla, é uma marca muito boa, é pena não nascer à costa, mas faça que sejam bem, pode ser que as façam uma versão mais, mais loucosa, para as pessoas terem, para as pessoas terem, para as pessoas terem, para as pessoas terem, para as pessoas terem um Tesla, vai ser um Tesla, branquinho, era bonito. Como eu estava a dizer, já todos iam também ser Patais, e quero agradecer a quem não vai, todos os clientes, muito obrigado, e graças a eles. E depois são o Lift, que vai ser bastante elétrico aqui, Patais, passar um pouquinho das coisas que eu gosto, o Nissan Lift, e Tesla, Tesla, grande Tesla. O futuro vai ser assim, mas há algumas coisas que não estão, ou a maioria, tudo é como estão, a maioria tudo é como estão, mas vai ser a letrificação daqui a 10, 15 anos, inclusive a letrificação, tudo é bem, oh, estão a ver? Ficaste com força aqui, até este é um momento de força, também tem aqui. também porque esta toda aagneita passa, até este seja a Coke, e imitação em PARA V indudado, no Comitário, é unENA. Aqui, oh, cá está aqui, oh, aqui. Estamos a ver, está no the beginning, o fim da tarde. Estão a ver, parece uma cidade, olha, parecez uma cidade de出来 uniforme. Estão a ver, parece um cidade, parece uma cidade de batalha. Estão a ver? Várias coisas a passar, em Pateias também passam muitos carros, em Liria passa mais, claro, é uma cidade, mas Pateias como a Vila passam muitos, porque fica entre Pateias e a Nazaré, desculpa, fica entre a Marina Grande e a Nazaré, Pateias, Marina Grande para aquele lado, para aquele lado, Nazaré é para este lado, para este daqui, para este. Vou aqui para vocês verem de volta, aqui temos aqui um jardim, estão a ver aqui, aqui um jardim, acho que vai deixar de existir, está aqui um jardim, não sei se vai existir, acho que vai deixar de existir, mas em princípio vai, boa tarde, está aqui um cenário, estão a ver, a bicicleta, 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 não conheço a coisa que não, como se不行, mas não conhecem mais, eu não conheço, só sei sempre, vezes en enquanto, foram as igrejas, outra vez, Jesus te amo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê Deus, a não ser a través de Jesus, dos田 eOS. A não são se ação foi Jesus, dos Synes Shaq, que foi certo, está aqui, só anda, descolete, e ali já sezializa, porque ali, já se tem ali, para mostrar este jardim daqui, olha-me a Otávia, também gosto de chocar da Otávia, vem aqui esta, é lá, os carros que eu gosto bastante, Aldi também, o grupo Volkswagen, grande Volkswagen, Tesla, Nissan, Lyft, Renault Zoe, Nissan Qashqai, este, Volkswagen Polo, foi com a primeira carga, olha, e temos aqui o jardim de, jardim de pataia, temos aqui, acho que isto vai dar só de estilo, tenho óbvio, vai dar só de estilo, e não aperfeiço, mas está aqui, então, já está lá para filmar, tem o que foi que estava falando, se ela não dá para ver, não há ideia, era só que ia, então, se quiser ver ali, estão a ver aqui, jardim de pataia, isto aqui é o jardim de pataia, aqui, ali temos a igreja, obrigado, obrigado a todos, aqui, é como disse na bocada o caminho para a Nazaré é por este lado por aqui, de frente e o caminho tem a gente de Nazaré e Minigrand e Minigrand é para aqui, para este lado aqui para este lado é para a Marina Grande temos de ser assim por causa dos coferros para as pessoas peço que eu vou parar uma coisa obrigado a todos que nos conhecem agora temos aqui esse obrigado passei na passadeira como vocês podem ver a ver, o carro parou, ela se decoda também agora temos aqui obras a ver aqui aqui de um lado obras, obras e temos aqui obras do outro lado veja que estamos passados por as obras e não estão cá, não me deixam filmar me disse que me tive para cá apagar e eles nem podem apagar o vídeo, tem que respeitar, claro que eu apaguei mas agora posso filmar, agora é domingo, não está cá ninguém vamos ver obras aqui posto para ter recuração bateras em obras vamos ver batalhas aqui deste lado vai ter vodafone já tem altíssimo, vai ter vodafone oi sei o queijo de queijo que está no castembro bonito é disto é o cintos que tocam o cintos temos carros aqui na vida de Pataias pataias, não sei lá o que basta de titularia, repito mais uma vez e aqui é uma rua lá para baixo vem lá cá vai ver aqui uma rua Uma rua, uma rua lá para baixo, sei aqui, ali que estão quase meio de carro. Fá tarde. Estão também de tarde. Eu mudo lá para baixo, não mudo aqui, mudo mais lá para baixo, que é meio lá para baixo. Aqui está-se ao pé do Intermarcel, de Pataios. Estou a 5 minutos de trabalho, claro a Deus, a 2 quilhombros, 2 quilhombros e meio, mais ao menos, no Intermarcel. E aqui... Ali já morreu, ali no Pessoa, e eu, a Iada, já morreu aqui. Mas eu conhecia a Iada só quando fui à França. Antes não conhecia, não sabia quem era. A Iada, a pessoa especial, mas é um negócio de sermos amigos. Era fora de vez em quando comigo, está tudo bem. É pena. Ela é muito especial para mim, mas... Costuma-se dizer, não se pode obrigar ninguém a custar de nós. E estamos aqui, em tarde da igreja, de Pataios. Vão ver? A avó da Iada já partiu. Eu vim aqui. Vão ver? Igreja de Pataios. A pessoa se chama, mas é pena. Ela não... Não sei o que é, mas é qualquer coisa aqui. Vão ver aqui, em tarde da igreja de Pataios. Olha só. Está aqui, em tarde da igreja de Pataios. E temos aqui, para cá, informativo. Aqui. Aqui temos jardim. Por acaso, aqui, esta igreja está muito bonita. Tem coisas muito bonitas. Deus vos ama. Deus quer uma partida que estás a assistir. E... Tudo bom e ser feliz. Está aqui, ó. Entrado. Aqui há um jardim. Aqui, ó. Estão a ver? Igreja de Pataios. E aqui está o outro jardim para este lado. Vão ver aqui. Estão a andar, ó. Ó. E aqui está aqui o outro jardim, ó. Estão a ver outro? Peço desculpa, mais uma vez. É com a cama da CEP. Peço desculpa a ser com a cama da CEP. Já veio me filmar. Nunca tinha filmado aqueles da porta. Para ser diferente. A tecnologia, que eu gosto. Para não tomar os vídeos no voo, no voo. Ah, ele está a serra para onde é que vai. Não. Os fomos a ver. Vocês podem pensar, mas não é. É só para apertar com a tecnologia, com o FIBA, com o Vodafone, com a outra geração. E tenho que fazer vídeos para apertar com a tecnologia, porque os vídeos, é o máximo da tecnologia, o beat ao máximo. Os vídeos ocupam muito, ocupam muita mara, muitos gigas, muitos megas, muita coisa. E aqui está aqui uma frutaria. Agora aqui é o meu colega. Fazem pesquisa em que tem mais as batalhas durante a semana, que é a Ana. Esta casa aqui. Vamos aqui, entretanto. Vamos estar aqui a igreja perto, entretanto. Está começando a fazer frio. Não. Ai, não. Não dá para ver a mão que está filmada. Está começando a fazer frio. Obrigado a todos que assistirem este meu vídeo. E temos aqui a igreja. Ui, faz medo que estou aqui. Estou à entrada. Vou casar, mas bem, posso ter em vez de ar, que eu vou casar-me aqui. Era muito para esclarear, mesmo. Essa gosta com o amigo, já sei. Estou a brincar agora. Aqui, ó. Estão a ver? Aqui é a igreja de pataias. Obrigado a todos que estão a ter este meu vídeo para descobrir alguma coisa. Sou a fim de alguém, sou a fim de alguma coisa. Uma terraza ali, terrabele, que tens aí, com venda. Olha, o carro da rede expressa chegado. Estão a ver? Viram? O carro da rede expressa. Aqui também para em Pataias, com as redes expressas. Também para aqui. Também faz daqui para Marino, para muitas terras. Para o Porto, para a Liria. Para a Liria. Não arrepia outra vez. Para Lisboa. Para muitas terras, para sete rios. O primeiro namorado que eu tive era lisboeta. Era Ana Paes, lá casada. Para vocês que sejam muito felizes. A pessoa depois é a Iada. Mas não foi uma coisa da Iada. As coisas em que nós não estávamos... Pronto, aquelas coisas, quando não está bem. Eu a Iada, eu repetei a Iada. São nove anos de diferença. Nove anos mais nove do que eu. Tenho 32. Ela tem 23. Vou fazer 33. E ela vai fazer 24. Olha. É pronto, aqui é firme a canada. Quem não quer, olha lá. Vamos embora. Vamos ver? Quer dizer, tateias. Aqui. Não estávamos lá bastante. Apesar lá só um, que é Jesus. A pessoa era, digo, toda a honra, toda a glória. Também aqui. Um pouquinho mais, sim, já. Não sei se... Acho que ninguém perdi o que aconteceu. Acho que não. Acho que não é isso, não. É... É... É de ser assim, não sei. Obrigado a todos por tinhas de ouvir. Querem mostrar mais uma coisa. Dê-se mais cinco. Acho que os militares... O Android com outro vídeo. Não nos vi cortado. Eu devia deixar de fazer o vídeo até onde a gente me queda. Temos aqui... Está me gravando. 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 Para que alguém não conhece. Para quem conhece. Seguem ver. Podem ver. A verdade. E o Veste de Cuba para alguma coisa. Só peguei a alguém. Não. E estão... Antenas dela. Tio-se melta. Vou te falar de muita massa. É para não ver a tecnologia. Não está me gravando. Não é para mostrar isso. Tecnologia. O que é que temos de casa? Tão mais cedo. Olhem aí. Tão mais cedo. Olhem aí. Tão a ver? Temos aqui uma máquina. Ovovo. O que é uma sueca? Está aqui uma fábrica da Svessica. A Svessica do Amado. Vá dias linda. Vá dias leiras. Tão a ver? Ovovo. 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 E os pais da Yanta. Ovovo. Complementos para todos. Para todo mundo. Obrigado a quem assistiu este meu vídeo. e para desculparar uma coisa. Estão a ver aqui. Sueca. Francais. Inglês. Germane. Holandês. Loiras. Eu adoro os loiros. Por acaso hoje estou com um casaco de loiro. Com um casaco de loiro. Bati das loiras. Obrigado. Nunca sabe. Se não é melhor que uma loira. Obrigado a todos por estarem este meu vídeo. E para desculparar uma coisa. Sejam todos felizes. E que Deus já visse grande e fortemente. E se gostou do meu vídeo. Clique um gosto. Estou a ver com estes morados mais uma vez. Estou aqui com o meu. Não me lembro das coisas. Não sou muito de morrer já. Mas falei o que costuma dizer. O que me veio na altura. Obrigado. Acho que vou falar na Iada mais vezes. Mas há de dar para ser uma pessoa como ela. Mas já li. Mas não mais nova. Eu sei namorar-me mais nova. Ter minha filha. Já imagino. Com o meu morrer. Este lado. E a minha filha. Este lado. Um lado. Não sei no que eu tenho. Não sei no que eu vou ter. Vai ver. Vou cá. E. Deus já que sabe. Se vai ser concretizado ou não. Dos outros dias do nosso coração. Mas há certas coisas. Que tem que ser tudo o tempo certo. E só Deus já que sabe. Há que sabe o que é que é melhor para nós. Tudo bom. Boa tarde. Bom dia. Boa noite. Conforme a loucada. E a hora que me estejam a ver. Sejam felizes. E sejam em frente. E nunca desanimado. Obrigado. Tchau, tchau. Bisu. Obrigado.